Música Reunir amigos e sair para cavalgar, a pedida é sempre boa, basta alguém sugerir. Foi o que aconteceu com um grupo de oito amigos de Belo Horizonte e quatro de Curitiba. O convite foi cavalgar na região dos aparados da Serra, Rio Grande do Sul. Três dias de cavalgada, 120 quilômetros por cânions, com até 1.400 metros de altura. De tirar o fôlego. O pessoal registrou toda a aventura e o MMTV mostra para você agora. É incrível! Música 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 Música